MÚSICA 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 Salve rapaziada, falezão aqui na área Vou mostrar pra vocês aqui hoje, lembra que quando eu mostrei a SFG pra vocês, tinha dois comandinhos lá que o meu COM, o meu ALT e o meu CONTRL estavam bindados por uns negócios diferentes Pois é, aquelas bins lá eram o efeito de um plugin de granada que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Esse plugin de granada serve pra você memorizar flashes pra que você treine como essas flashes estão funcionando. Na primeira parte eu vou mostrar esse plugin funcionando, na segunda parte eu vou mostrar como é que instala ele. Depois instalado, você pode abrir o seu CS, vir aqui no console apertando o botão embaixo do ESC normalmente e executar a CFG que não tá instalado aqui ainda Errou! Deixa eu colocar aqui meus amigos Depois de instalado, exec need training Como é que funciona isso daqui ó, o que que tá dizendo pra gente no console aqui já ó, pop flash training script, então é um treino script para pop flash, criado pelos solos, pelo BIDJ e pelo hurry. Aperte ROUT ou seja, o ALT da direita pra salvar a posição, aperte o R ou seja, o CTRL da direita pra pausar o script. Pressione a tecla todas as vezes antes de cada granada que você quer salvar. Todas as granadas na sequencia vão voar fazendo o mesmo caminho daquela que você jogou. Então vamos lá tem que ligar esse vestite primeiro também pelo jeito ó ou não sei se já liga sozinho pra você mas eu executei o meu treino primeiro aqui que é uma outra CFGzinha. Então ó, quando eu aperto CTRL e ALT, aqui eu repare, ALT pausando o script, resumindo o script pausando o script, resumindo o script e CTRL, ele vai salvar vamos só entender como é que funciona aqui ó, então apertei uma vez o ALT pausando o script, agora posso gastar se eu quiser e o script não tá funcionando, tá vendo? Então quando aparecer ali que tá pausado o script, o script não tá funcionando agora vou apertar ALT mais uma vez resumindo o script, a última granada que você jogar vai ser salva, salvou então agora qualquer lugar que eu jogar ela ó, ela vai lá ó tá vendo ó, não importa onde eu jogar mais a flash agora ela vai lá ó, pô isso aí é mágica Fallen? É bruxaria? Não é só um script, é só a tecnologia a seu favor. Tá mas Fallen, porque que eu vou querer usar isso daí Fallen? Qual que é a aplicação? Vou te mostrar agora meu amigo mas vamos mostrar uma outra flash aqui ó, essa aqui por exemplo Fallen, meu time quer dominar a varanda eu sou o jogador aqui que tá fazendo uma limpeza da porta do meio aqui eu tô dominando essa parte aqui varanda e de repente os caras vão precisar de uma flash minha como é que eu faço pra saber se a minha flash tá cegando bem pros caras não morrerem bom, vamos colocar aqui ó, vamos resumir o script vamos soltar essa banha aqui ó vamos encostar aqui de frente vamos soltar naquela quina lá só que não, tem que resetar primeiro ó apertei o CTRL agora pra resetar, resetei agora veio pra cá ó, bom, será que essa flash tá boa Fallen? Vamos ver se tá garantindo aí então ó, joguei a flash será que cega a DLP aqui? Pô, essa flash tá bom com a DLP será que essa flash tá cegando o cara que tá aqui embaixo Fallen? tá cegando, ó lá será que essa flash tá cegando o cara que tá encostadinho de frente aqui? pô, tá cegando, então ó acabei de pegar uma flash ótima pra cegar a varanda aqui e agora eu tenho certeza que se eu vier aqui no escuro baixo encostar aqui de frente mirou ela na quina e soltou eu tô fazendo uma flash boa está cegando praticamente tudo aqui da varanda bom, vamos fazer outra banha então vamos pegar outra ó, vou mostrar uma banha pra vocês aqui que a gente acabou aprendendo com o GOBB primeira vez que a gente viu sendo usada pelo BIG vamos ver se é possível, vamos resetar aqui ó, apertei o CTRL tá, depois que o plugin tá online aperta o CTRL pra resetar ele CTRL da direita quando o time da BIG está entrando B muitas vezes eles fazem essa banha aqui ó nossa Fallen, que banha estranha mano uma banha alta assim ela tem que ser alta, ela pode ser mais pra baixo como é que funciona essa banha essa banha galera é uma banha super boa porque os TRs podem entrar junto com ela ó, quando a banha tá entrando o TR pode entrar junto com ela e não fica cego ó, muito pouco ó em compensação o cara que tá no bomb que tá tentando segurar o bomb por exemplo ó vai tomar uma flash na lata e vai ficar cegão ó o cara que tá no buraco por exemplo rodando no escuro vai ficar cego também o cara que tá mais aqui pra trás ó procurando só nas frestinhas cego também então essa flash aqui é super boa porque ela não cega o TR que tá entrando e cega bastante os CTRL que estão no bomb tão vendo? então você tem uma flash roubada então esse script cara permite que você seja criativo pra treinar essas flashes e também criar algumas flashes nesse sentido tá, tem vários esqueminhas aí no CSGO vários mapas que você tem essas flashes que cegam mais um lado do que cegam os outros tá, então você consegue aprender isso pra usar no seu jogo e também usar com o seu time de repente aí em alguns momentos beleza? então esse tipo de flash pode ser usado em entradas por exemplo aonde tem smokes que ficam ali pertinho né do escuro de repente você sabe jogar uma smoke que fica inclusive não é essa né mano já aprendi tantas smokes aqui que eu acabo até desaprendendo algumas mas tem como fazer uma smoke melhor aqui vamos fazer outra aqui mais pra cá que fica aqui embaixo ó aí ó uma smoke fica aqui embaixo por exemplo a galera do seu time colou posicionou você vai lá ó vai fazer uma flash aqui pra começar então quando o seu time ó essa aqui também é boa ó essa aqui ta cegando certinho o cara na ponta aqui ó ih pera que eu sovi a flash errada vamos salvar de novo aqui ó gostou aqui soltou essa flash ta cegando certinho os caras que estão entrando aqui no escuro ó no meio da smoke ó plau ta vendo ó então ó essa flash aqui é super boa e você pode acompanhar na sequencia aquela outra então você imagina ó uma smoke aqui ó aí o time ta preparado pra entrar ó smoke caiu aqui na boca o time já ta pertinho aqui pra entrar vem a tua flash o cara tem que virar dela pra começar certo ó ela cai aqui na frente então o cara já vira aqui pra começar estourou ele abre e nisso já ta vindo na sequencia aquela outra bang lá atrás ó por exemplo tá então o galera ta fazendo uma explosão bem e você ta usando essas duas flashes entendeu você pode usar esse script pra essas coisas então vamos lá vou mostrar pra vocês como é que faz pra instalar esse script agora quando você fizer o download do arquivo ele vai vir aqui ó num arquivo winrar né ou zip zipado aí você vai pegar e você vai desipar ele usa aí o seu winrar usa aí o seu 7zip o que você quiser e você vai desipar ele desipou ele vai ter uma pasta aqui ó dente training dentro dessa pasta tem uma cfg e um v script como é que você faz pra usar isso daí? abre o seu endereço da sua steam o meu ta no d dois pontos arquivos de programa steam steam apps common counter strike global offensive csgo quando eu chegar no cfgo do csgo você pode entrar aqui na pasta do cfg ó copia ela entra aqui na sua pasta do cfg também e joga ela lá dentro como eu já tinha ta mandando repor né no seu caso você só vai adicionar o arquivo aqui dentro voltou vai pra pasta de scripts na pasta de scripts você entra e procura aqui o v scripts pega o arquivo que ta aqui dentro acha o v scripts que tem aqui dentro e joga aqui dentro também então você joga uma cfg e joga um v script feito você vai criar um mapa isso aí da banda gc é claro que não galera só consegue executar isso aqui quando você mesmo usa o servidor meus amigos é lógico que não da banda gc não da banho em nada isso aqui aí quando você tiver aqui ó vamos supor que você nem tem a cfg de training do falenzão então você vai só clicar os bots aqui você vai tirar o arm up mp arm up end e aí você vai ligar o shits mode aqui beleza ta aqui ta ligado você não tem a cfg de training verdadeira mas recomendo você pegar a de training também que eu vou deixar no link aí que daí você com um comandinho só você já executa a training e ta tudo certo exec nade training ta feito hein puxei a minha flash aqui vou mostrar uma outra flash legal pra vocês apertei o ctrl da direita nossa bugou o som aqui agora hein fiquei de frente aqui pra esse tubo mirei na pontinha do nariz esquerdo aqui ó na ponta do nariz ó essa flash cai de frente ó pra cegar o cara que esta mirando aqui então ó cai na cara do maluco nem escuta vindo direito ó e cai também pra cegar o cara que esta jogando nessas posições mais roubadas aqui assim ó tipo no iron por exemplo tá uma flash super boa vou mostrar uma outra flash aqui pra vocês aqui ó que é super boa também essa aqui é a flash que eu gosto de chamar de flash do device usa bastante pelas tralhas ó ele joga aqui ó se eu não me estiver enganado exatamente ó porque que essa flash é não, não é aqui não acho que é então aqui nesse aqui ó essa flash é super legal também porque tem aquela mesma ideia daquela flash das T2 galera quando a flash vem ó você pode ir entrando junto com ela ó e não vai te cegar porque ela ta caindo aqui pra direita vai cegar o cara que esta por exemplo na frente da ponte ó o cara que ta aqui mirando de frente vai ficar cego vai cegar um cara que esteja mirando sei lá mais aberto aqui assim também e você não fica cego então a flash que tem uma proteção pra você outra flash legal de fazer também aqui na overpass galera flash de trás do pilar ó mesmo conceito pessoal a galera que ta entrando no sapão quando ela atinge aqui esse objetivo chegar até o pilar essa flash estoura quando essa flash estoura aqui atrás do pilar você consegue fazer abertura com tudo ó e matar os caras qualquer jogador que esteja mirando em você ó ta vendo essa flash aqui foi o verdadeiro que inventou viu falando o nome dos caras aí que eu vi fazendo essa aqui foi eu que inventei e a ideia é exatamente essa ó quando o cara chega até aqui o pilar a galera come hoje em dia essa flash já ta muito conhecida todo mundo usa mas na época que a gente criou isso aqui pô que a gente pegava os caras viajando no B sem imaginar que estavam em perigo era absurdo cara hoje em dia a galera já conhece bastante essa flash essa flash aqui ó encosta aqui eu costumo alinhar isso com isso miro aqui entre este poste e aquele aquela parte da construção lá daquela daquele prédio e aí eu ando pra frente e solto ó tá ela cai aqui por trás do pilar e a galera pode avançar então o team play é super legal também é isso aí rapaziada o plugin é interessante pra vocês poderem treinar pra vocês poderem praticar ver se a bang de vocês ta boa ou não e assim você consegue maximizar aí a sua eficiência com as granadas e virar um verdadeiro suporte meu amigo suporte que acerta as perfeitinhas aqui a gente ta em busca das perfeitinhas beleza? se você quiser instalar isso aí baixe o arquivo que vai estar na descrição aí se você quiser baixar também a CFG de treino pra facilitar momentos que você vai fazer isso que eu tava fazendo aqui agora só praticar que é mais fácil coloca também lá na palestra CFG o arquivinho de treino eu vou deixar os dois na descrição aí pra vocês espero que tenham gostado galera deixa like aí no vídeo se inscreva no canal deixa seus comentários e vê se você gostou ou não beleza? tamo junto ó um abraço e aí